Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Zang, dessa vez com uma excelente notícia para dar aos senhores Sim, agora eu sou um parceiro verificado, parceiro verificado? Não, criador de conteúdo verificado da Creative Assembly Então eu já tenho acesso à DLC faz uns... algum tempinho, mas infelizmente eu não podia trazer antes para vocês Temos que seguir umas leis quanto rígidas para respeitar o conteúdo deles, então peço desculpas por não poder trazer antes Mas eu tenho que seguir as normas, senão eu vou perder essa oportunidade, então agora, dia 15, quando acabou o tempo que a gente tinha que segurar o conteúdo antes de falar alguma coisa Acabou, então agora eu vou mostrar para vocês um pouco por cima da DLC nova, do Protetor e da Pança, enquanto meu cachorro lá de fundo, porque o caminho do ixo está subindo provavelmente Bom, essa tela de fundo que vocês estão vendo é a tela da nova DLC, o lado dos Elfos Nobres, o lado dos Orcs, ambos E eu vou dar um por cima dos 3 senhores lendários, sim, temos 3 senhores lendários para jogar nessa DLC maravilhosa, gente Assim, eu posso falar que é maravilhosa? Posso, maravilhosa Então vamos lá, olho do Vortex, primeiramente Temos aqui, Eutarion, o senhor de Iveres, o rival do Grom the Punch, que brigou com ele quando o Grom invadiu Ultuan E assim, o Grom desapareceu Mas aqui, seguindo a história do jogo, o Grom voltou e agora o objetivo dele é atacar Ultuan de novo Mas chegaremos lá em algum momento O que temos de novo nessa facção? Você me pergunta Bom, temos aqui, aqui nada, aqui é normal, dos Elfos Nobres Tem acesso a masmorra de até o Tarmaha Isso aqui a gente vai descobrir melhor quando a gente entrar no mapa Mas por enquanto não explica muita coisa Pode espalhar as nevos de Vireze que camuflam o Etarion e seus aliados com o Manto Defensivo Até então também não dá pra saber muito o que faz Tem menos 80 com relações diplomáticas com os Peles Verdes, o que é bem óbvio, né? Nível de Recrutos mais 3, para unidades de Patrulheiro e Infantaria de Lanças Então você pode ter um exército deveras decente no começo do jogo, até com Piqueiros Porque você já vai pegar eles com um level alto Ele já começa com 3 das unidades novas dessa DLC, dos Elfos Nobres Que são os Leões da Crácia Que finalmente tem os Leões Brancos Se você ver aqueles caras lá Ah, esses aqui são os Leões Brancos da Crácia Beleza, cadê os Leões Brancos, então? A Fênix Arcana, que é uma versão mais potente das Fênix que a gente já conhece E a Guarda Argêntia Argêntia? Argêntia? Acho que é Argêntia Tem acento ali Que é uma Infantaria Nova de Lanças Parece bem legal pelo modelo, né? Dá pra ver ali, é antigrande e tal Deveras decente, eu diria Eu sinceramente adoro as Infantarias dos Elfos Nobres Porque elas são boas até as do começo da campanha Até o final da campanha elas conseguem ser úteis É incrível Tá, o que mais ele tem aqui? Efeitos do Senhor Imuna desgaste provocada pela Terra Devastada Exército do Senhor Liderança mais 8 Para unidades de Patrulheiro e Infantaria de Lança Também é muito bom, aumentar liderança Defesa corpo a corpo Para Infantaria de Lança e Patrulheiro E causa medo ao lutar contra as pele verdes O Exército inteiro Então é muito bom Vamos entrar agora um pouquinho na campanha dele Para mostrar para vocês como é o mapa Vou pular a Cinemática Vou pular o Diálogo dele Vou direto só para a Jogatina Para mostrar o que tem de novo Ok, chegando aqui no mapa da campanha Temos aqui a região de Thor e Vires Antes uma facção comum Agora temos o Senhor Lendário para ela O Senhor Lendário que eu acho que não foi abrangido Nem nos mods que tantos mods eu usava de Senhor Lendário Acho que esse aqui ainda não estava presente Você me lembra bem Então temos aqui mais uma Infantaria nova Que são os Fieis Arautos de Atel Tamarha Sinceramente eu não sei a história Gente, me peço muito perdão Não sou expert no assunto de história Warhammer Veio ser bem pouco Ainda estou devendo para vocês trazer os vídeos das histórias das facções separado Um dia vai sair Eu prometo Um dia sai Tá E a habilidade do Exército Que a gente pode encontrar aqui já Que a gente tem essa aqui Que é a Jaula do Protetor A gente tem uma mecânica aqui Que você pode interrogar prisioneiros E com essa habilidade aqui Você consegue pegar um senhor Ou um herói Na batalha Para que você consiga Interrogar ele Depois de Vencê-lo Eu vou lotar só uma batalha depois Para mostrar essa mecânica para vocês Temos aqui também A Jaula Que vai mostrar os prisioneiros É a nossa prisão É o Conselheiro Ninguém precisa do Conselheiro falando Tá Melhorar Dá para a gente colocar Dois prisioneiros aqui E aí Dependendo do prisioneiro que vier A gente vai ganhar algumas melhorias Mas a gente vai entrar aqui depois Quando eu pegar um prisioneiro Temos aqui o nível de defesa de Ivireze Quanto mais você melhorar a cidade de Ivireze Você vai ganhar bônus maiores Para defendê-la O nível de defesa de Ivireze Determina o alcance das névoas de Ivireze Que causam desgaste a invasores E reforçam suas tropas Para subir de nível Acumule bênçãos de Ladgueli Ao melhorar até o Tamarra Ou expandir Torre e Ivireze Dessa forma As névoas encobrirão Ultua inteira Então quanto mais você expandir aqui a sua facção Mais névoa vai se espalhando E você protege Ultua Da melhor forma Vamos agora para a primeira batalha então Aqui contra os Pele Verdes Diretamente Porque os Pele Verdes chegaram em Ultua né Deixaram seus resquícios aqui da última invasão E agora a gente tem que expulsar eles de volta Então vamos lá Beleza Já vou mostrar para vocês as unidades novas gente Só um segundo Só posicionar aqui a galera Assim que meu mouse resolveu colaborar Começando pelo próprio Etarion O senhor de Ivireze Uma bela armadura eu diria Vocês podem lembrar aí para a galera que jogou medieval Essas Esse negócio de capacidade dele Lembra aquele negócio de Dos teotônicos né Aqui a Guardar Gêntia Bem bacana também a armadura Não dá para negar A lança também Bem da hora Temos aqui os fiéis arautos de Até o Tamarra Fatalha de espadas Bem legalzinha também Aqui em cima voando brilhanzo 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 Não sei Enfim Essa palavra aí que eu quero falar Temos a Fênix Arcana Você vê que ela parece um arco-íris Toda plumada de várias cores Com algumas habilidades só dela Uma só na verdade Que é o Tempeslava Mas a minha preferida dessa DLC até então É os Leões Brancos da Crácia Sim agora podemos mandar um Grupo de Aslans Do Narnia Para atacar o inimigo Então vamos lá Provavelmente eu não vou deixar Ficar com medo Em cima da batalha inteira Porque eu só quero mostrar para vocês As unidades novas E essa habilidade aqui Então Até logo We will obey Glory by this stuff Asúria sends me Avenge the fallen He's gonna get you He's gonna get you He's gonna get you He's gonna get you Orders received Archers It shall be done Acknowledged Spearmouth For Alquan Swiftly He's out there For Asurion Loremaster of Poem Loyal Eltharion Eltharion This will be done This will be done Archers In Moranian's name Attack For duty It will be done Archers Asura Forward Following orders Loremaster of Poem Agora que eu joguei a jaula Assim que o orc inimigo morrer aqui Vai se transformar em prisioneiro De Thor e Vrez Se conseguirmos matar ele Enquanto a jaula da Pind Perdurar ainda Sede de Vida Sede de Vida Consigo tirar a sede de Vida Consegui Beleza Capturado Eltharion Ancestrant Move Entendido Diva To all Enemigo capturado O restante já pensa em correr O que é que nas opções de pós-batalha não mudou muita coisa? O que é que nas opções de pós-batalha não mudou muita coisa? Continuamos aqui com as mesmas opções que os elfos nobres tem Vamos pegar esse aqui só para... Tanto faz Beleza, agora temos um prisioneiro na nossa prisão de Thor e Vrez aí Vamos ver Tá bom, tá bom, meu cara conselheiro Vamos entrar aqui agora para ver o que tem Temos aqui Nosso queridíssimo Prisioneiro Pele Verde A gente perde uma relação com os Pele Verdes por ter ele E ganha mais liderança ao lutar contra os Pele Verdes pela presença dele aqui A gente pode doutrignar ele A gente liberta o personagem Dessa forma ele volta e lê a facção Ele nos dá linha de visão de campanha na região desse personagem a cada turno Então como se ele fosse um espião nosso A gente rouba 5% do tesouro da facção do personagem por turno Recebe mais 4 de influência no próximo turno E mais 3 de suprimentos do protetor Ou a gente pode executar ele Que é o famoso Chop Chop Para a galera que assiste minhas lives na Twitch de Mountain Blade Então Chop Chop, você mata ele permanentemente Se for um senhor normal ou só fere se for um senhor lendário Mais 500 de experiência pro etário Mais 8 de influência no próximo turno E mais 3 suprimentos do protetor E esse aqui a gente precisa melhorar a nossa câmera de interrogatório Por enquanto a gente não tem Então não dá pra mostrar pra vocês Temos algumas coisinhas aqui também Que a gente tem que consertar as regiões de até o Tamar Que por enquanto não são nossas E assim que a gente consertar a gente vai ganhar alguns bônus, eu imagino Por enquanto ainda não dá pra fazer nada Acredito que essas regiões que estão aí E marcadas como ruínas São essas aqui ocupadas por orques e afins Bom, dos suprimentos do protetor aqui Só volto a mostrar isso Os suprimentos do protetor são usados para melhorar suas estruturas na cidadela secreta de até o Tamarra O que por sua vez aprimorará sua capacidade para defender Ivrez Os suprimentos são adquiridos ao realizar certas ações contra prisioneiros em até o Tamarra Ou ao induzir senhores e heróis a fazerem parte de seu grupo especial de adareiros da Névoa Beleza, essa parte dos suprimentos eu ainda não achei onde tem, pra falar a verdade Mas a gente tem umas missões aqui pra fazer pegando alguns povoados dos orques Mas bem, da facção do Etário no geral seria isso, dos Elfos Nobres A árvore de tecnologia não mudou nada, sinceramente Aqui nas unidades novas a gente pode notar a Infanteria Nova aqui Apenas esses patrulheiros aqui, que também não tinham antes Os Leões de Guerra da Crassa agora liberam na mesma construção dos Leões Brancos da Crassa Que já tinham A Fênix Arcana libera na construção da Guarda Fênix Mesma construção das duas Fênix normais que a gente tinha antes E é isso E se eu não me engano também tem mais uma coisa pra mostrar pra vocês Que é o novo Senhor de Exército que tem aqui pras facções Então se vocês verem agora o painel de recrutamento de Senhor tá muito mais bem feito do que estava antes Tem separadinha aqui cada tipo de Senhor que você pode recrutar Então temos aqui a seção de Arquimagos Que são os Senhores Novos, os Elfos Nobres Antes você recrutava apenas Heróis da Luz, se não estou enganado E... Heróis da Luz não Herói corpo a corpo E Herói de ataque à distância, Arquiflecha E os Magos era só através de Heróis Então agora você pode ter um Senhor Arquimago Então você pode pegar as diversas escolas aqui Tem todas Os Príncipes que sempre teve E as Princesas também que sempre teve Mas o modelo dos Arquimagos É bem legalzinho Se vocês darem conseguir dar uma olhada aqui na própria foto Vocês vão ver que é bem diferente do que a gente tinha antes nas facções Tá preto e branco aqui Porque não tem movimento disponível de personagem Mas é bem legal o modelo Agora vamos para a próxima facção Então volto já Continuando agora com o Senhor das Facções Temos agora o rival do Senhor anterior Grom, o Pança E sim, esse Senhor enorme que vos fala aí É um Goblin, senhoras e senhores É um Goblin Acreditem ou não Esse ser de tamanha pancitude É um Goblin E se você tem dúvidas que ele realmente é um Goblin Você pode pesquisar na Wiki Da Warhammer Que sim, ele é um Goblin É um Rei Goblin Para a galera que assiste o Hobbit Lembra muito aquele Senhor Hobbit gordo Não, Senhor Hobbit não Senhor Goblin gordo Que tem na caverna Então é bem legal aí Vamos lá As mecânicas novas Os Orcs Vocês já conheciam as mecânicas dele Porque vocês já me viram jogando com eles Então Vou só focar nas coisas novas Nós temos acesso aqui ao Caldeirão do Grom Que basicamente O Grom é o Masterchef Aqui dos Orcs E ele vai ter uma série de receitas Que dá um certo bônus para o seu exército Ou para si mesmo Por um tem uma quantia X de turnos Que você fizer essa receita Clima adequado Ele é temperado Ou seja Ele pode pegar a ilha de Ultuan Tranquilamente Relações diplomáticas Menos 80 com os Elfos Nobres Contrário do Etail Que tem relação diplomáticas negativas Com os Peri Verdes Com razão, né? O A dele agora Todos os senhores que tem o A Que são todos os senhores Orcs Eles tem chance de ter uma unidade específica Nos seus exércitos que aparecem Ou seja Se você estiver jogando com o Gringor Vou até voltar aqui para mostrar para vocês Se você estiver jogando com o Gringor Cadê? Aqui Se eu escolher o Gringor, por exemplo, para jogar Ok O chance do A dele Tem chance de ter Orcs Negros O do Skarsnik Tem chance de ter aquela catapulta Mergulha fundo O Durzeg Orcs Selvagens O Azhag Tem chance de ter Serpes Que é a unidade nova Que lançou aí também Agora vamos voltar lá Então Todo o senhor lendário dos Orcs Agora tem essa peculiaridade Nos seus exércitos de Uá Para dar mais diversidade para eles O que fica muito legal Porque se você jogar Só com um senhor lendário diferente Que tem a mesma mecânica Você vai acabar enjoando mais rápido Do que se você tiver um exatamente igual Então É bem legal essa adição aí Na mecânica nova do Uá E não foi a única mudança Que teve neles Eu vou começar a campanha aqui Para a gente ver Igual o Fisco etário E aí Vocês vão ter um por cima da facção Bom Temos liderança maior A lutar contra elfos Mais resistência física A lutar contra goblins Manutenção reduzida Para carruagem E carroça de alavancas Que são essa unidade aqui Que vocês provavelmente viram no trailer Mas os goblins ficam pulando com ela O Grom Ele tem habilidade passiva de regeneração E nosso exército Tem habilidade de Uá Do Grom Então bora lá A gente também começa com Trolls do Rio E Trolls de Pedra Que são unidades novas Vamos lá Ok Primeiramente Vocês já notam aqui Que a nossa posição É bem diferente Da Do normal dos Orcs Então O Grom O Panser Começa nessa província Aqui do Monte do Fim do Mundo Que é a de Karak Zorn Que no Impérios Mortais Se não me engano Vai ficar bem no extremo sul do mapa Mas aqui eu estou na campanha Do olho do Vortex Para mostrar para vocês Como eu já disse algumas vezes Senhores que lançam no segundo jogo É ideal você testar a campanha deles No olho do Vortex Porque é para onde eles foram feitos Para ser jogado E ter ele no Impérios Mortais É meio que um bônus Bom, a gente começa aqui Com um herói também Que é A Bruxa Troll Gigante do Rio Sim, agora temos Magia da Morte Sem ser apenas com Ashaig Então é uma adição Bem bacana aí Para a facção Que assim os perversos Tem mais variedade de magia Bom É... Aqui em cima Vocês estão vendo Que tem uma barrinha aqui Do Grito do Uá Seria equivalente Aquela barra do Uá Que ficava aqui do lado Do exército antes Para mostrar seu nível de agressividade Isso não existe mais Então agora a barra Vai ficar aqui em cima E é Para o exército Eu não sei bem Se vai para todos os exércitos Isso que eu ainda Cheguei a testar Com mais de um Mas eu testei com o do Grom Eu vou tentar adicionar No vídeo aí Se eu me lembro bem Eu gravei Quando eu conseguir pegar o Uá Eu vou colocar para vocês No finalzinho Dos comentários que eu fizer do vídeo Da parte do Grom Quer dizer É... Bom Nessa parte aqui Ó Quando eu realizar um grito de Uá Uma prévia de ter confeis Os confeis específicos Da raça apareceram aqui Como eu também vou mostrar para vocês Se eu gravei direito Não tenho certeza Porque eu estava jogando Correndo A minha correria de faculdade Quando você selecionar um alvo Para o Uá atacar Você vai ganhar um certo bônus Aqui Se você conseguir ganhar Essa batalha Do alvo que você escolher E segurar o alvo Ou Derrotar apenas o exército Por uma quantidade de X de turnos Aí você vai ganhar o bônus Que aparecer aqui depois Aqui temos o negócio Aqui temos o negócio do prato Por enquanto não temos nenhum prato ativo E nem consigo fazer Porque não tem ingredientes Você precisa de dois ingredientes Aqui para colocar no caldeirão Você vê que cada um que você adiciona Se você colocar o mouse em cima Ele vai falar o que faz Então no caso aqui temos Regeneração Para infanteria de Goblins E Goblins da noite Para todos os exércitos Então fica bem bacana aí Se você combinar com outra coisa Você vai ganhar um bônus Maior para o exército do Grom E provavelmente maior para o exército também Você vai ter diversas combinações para fazer E aqui temos os ingredientes Que a gente pode coletar E a quantidade de receitas Que a gente pode preparar Bom Aqui temos o protetor da névoa Também Sua cidadela secreta Até o Tamar Etária um cordeiro Uma defesa quase empinicada De sua cidade Torivireze não pode ser ocupada No momento Descubra 12 receitas Para o caldeirão do Grom Para desbloquear o último cerco De Torivireze Então assim que a gente pegar aqui Doze receitas A batalha final Para a gente ganhar a campanha Vai aparecer Provavelmente está aqui nos objetivos Exato Então vamos atacar aqui Primeira cidade para vocês Para mostrar um pouquinho Das unidades novas E aí depois eu colocarei A parte do Grom Que eu falei para vocês Sobre o Waa Mas também tem uma mecânica nova Para mostrar para vocês Do Waa Dentro da batalha Então vamos lá Já vou mostrar para vocês As unidades novas Gente Só um segundo Ok Começando aqui pela esquerda Nossas carroças de alavancas E temos a ralé da ralé dos goblins Que o Grom não desmerece Eles por ser um goblin Os Snotlins Comandando aqui Essa carruagem loucamente giratória Com lâminas nas suas rodas Para dilacerar seus inimigos E cogumelos fedorentes Para arremessar seus inimigos No caminho Aqui temos os Trolls do Rio Uma variação dos Trolls Que chegou Bem legalzinho Parece um Peixe gigante Com essas Parece umas guéas Na lateral aí Bem bacaninha Os Trolls de pedra Com as suas Orelhinhas Molengas Trolls que ficaram por muito tempo Nas suas cavernas E acabaram se tornando Meio que um soco à terra Digamos assim Aqui A bruxa do Rio Sim, é uma mulher Essa aqui Dessa lindeza Maravilhosa E pelo visto Trocaram aqui A Usavam uma espécie de biquíni De caveira Agora colocaram aqui Um tecido nela Acho que fica melhor Sinceramente A galera reclamou um pouco Disso no trailer Mas tudo bem E aqui O famigerado Grom O pançudo Parece muito maior no trailer Mas aqui ele Parece até um pouquinho menor Mas quando a gente dá um zoom nele Ele quase não cabe na tela Como ele está feliz De participar do jogo Gente Mais um senhor dos orques Para a gente esmagar Como anões Vamos lá gente Então Aqui em cima também Vocês estão vendo que tem uma barrinha aqui Espécie da cura dos reis da tumba Então Todos os envolvidos em combate corpo a corpo Geram pontos de Uá Ao atingir a pontuação suficiente A barra ficará cheia E você poderá utilizar a habilidade do Uá Quanto mais unidades aliadas em batalha Mais pontos necessários para preencher a barra Ademais A pontuação exigida aumenta após cada uso de habilidade Então Quando a gente encher essa barrinha aqui A gente vai poder usar essa habilidade aqui O que ela faz? Ela cura o nosso exército inteiro no mapa Em 432 de vida Aumenta 24 que a gente está corpo a corpo Aumenta 25% do dano da arma Do dano base Mais 25% do dano perfurante da arma E o nosso exército fica imune à psicologia Então é uma espécie de cura em geral do exército E um incentivo Para continuar lutando Quando você atinge Digamos um frenesinho da batalha Vamos dizer o que seja isso Então vamos mandar a galera aqui para peleja agora Grom já vai loucamente na frente Esmagar uns orcs ali Porque apesar de ser um goblin Ele não está nem aí Ele esmaga todo mundo Para impor respeito Então Bora lá Grom Sempre aliado aqui ao seu goblin da noite Conselheiro Que fica em cima dessa carruagem Vemos aí que essa carruagem Ela passa dilacerando As forças inimigas Apesar de ser goblin Essa unidade eu achei extremamente boa Ela já começa com um dano perfurante Destruição de armadura Antifantaria É muito absurdo Acho que nessa batalha A gente não vai conseguir encher essa barrinha aqui Infelizmente por ter Pouquíssimas unidades Para a gente bater Mas É muito útil isso aqui Sério Isso aqui ganha uma batalha Como se fosse aquele buff dos Elfos negros Que eles ganham vantagem de liderança Isso é bem legal Nossa bruxa do rio Horrorosa aqui Esmagando os inimigos Eu tenho uma coisinha que eu esqueci de mostrar para vocês No mapa da campanha Então eu vou mostrar para vocês rapidinho Antes de mostrar o que eu quero mostrar Do exército do A Tá Temos umas opções Novas aqui Não opções novas Mas coisas novas que acontecem Então a gente pode aqui Pegar sucata E eu agora Vou mostrar para vocês O que eu tinha esquecido de mostrar Que é a parte da sucata É A gente pode devassar também Para aumentar nossa reputação E aumentar o grito do A aqui Vamos devassar só para Aumentar O que é que faz E aqui temos a sucata Gente Que eu não esqueci de mostrar para vocês Seria uma espécie de Digamos A forja dos orcs Agora Só que a forja dos orcs Não é para construir itens Para os seus senhores e heróis E sim para melhorar suas unidades Então se eu vier aqui Num goblin por exemplo E clicar Melhoria de sucata Eu posso tanto escolher essa aqui Que aumenta a armadura dele em 25 Gastando 20 de sucata Ou essa aqui Que aumenta o dano perfurante em 5 Cada unidade Dos orcs agora tem um bônus diferente Para essas melhorias Você pode melhorar Acredito que todas É bem legal essa aqui Porque você pode montar um exército Extremamente diferente do outro Mesmo com as mesmas unidades Com esses bônus Eu achei isso bem interessante Para a facção Dá um adicional a mais Legal para você jogar com ela Os senhores No entanto não tem isso Obviamente Por serem já fortes o suficiente Se abrirmos aqui a tecnologia Vocês vão ver aqui Que é pensando grande Na verdade Não é mais tecnologia É pensando grande Ela está extremamente modificada Antes você demorava Turnos e turnos Para conseguir liberar Se quer a primeira tecnologia Dos orcs Agora você pode começar A pesquisar Desde o começo Então Essas tecnologias de sucata Que vocês estão vendo É a que libera Para a humanidade X Então por exemplo Se eu pesquisar essa aqui Eu vou liberar as melhorias Para os goblins Carroças de alavancas E ladrões tinhosos Então é a partir daí Que você libera Essas melhorias de sucata Para a humanidade X Que você queira Todas essas aqui Que estão marcadas com sucata É para uma unidade específica Quanto mais alta aqui Obviamente melhor a unidade Então imagina Uma melhoria Por exemplo Para os orcs negros Eu não sei se tem aqui Deve ter Deixa eu ver Deixa eu ver Orcs negros Está aqui Imagina uma melhoria Para os orcs negros Como deve ficar Porque eles já são Extremamente fortes Imagina qual a melhoria Que está livre para eles Eu ainda não tive acesso a todas Porque eu não joguei Tanto tempo A campanha do Grom Eu joguei um pouquinho de cada Para ver como é que estava No tempo que eu tinha Então agora Vou mostrar para vocês A parte do Do ar Como é que fica isso Na campanha Então vamos lá Ok Eu vou tentar comentar Em cima aqui Do Que eu estou vendo Da minha gravação Tá É Vocês viram que eu Enchi a barrinha do ar Ali em cima Eu considero ele Vem encher meu saco Eu parei para ouvir O que ele estava falando Mas é irrelevante A gente já sabe disso E eu escolhi o alvo Da minha cidade Da cidade ali Da planície dos chifrudos Para ele atacar Eu tenho que dedicar Tanto a Gork Ou a Mork Ganhando bônus diferentes No meu ataque E aí cabe a vocês Esse bônus fica para o exército inteiro Uma coisa que também não tinha É isso Bem legal Uma adiçãozinha na campanha E agora vocês estão vendo aí Que aparece uma segunda aba No meu exército ali embaixo Como se fosse aquela aba De construção De horda Ou de barco E afins Só que a segunda aba Na verdade é o exército do ar Que ficaria atrás de mim Então se vocês verem ali Que eu meio que resolvi Automático rapidão Só para tentar entender Como é que está funcionando Eu ganhei reforço De um exército Que na verdade é meu ar Tá gente E aí eu completei o objetivo E agora eu teria que segurar ele Por 20 turnos ali Até acabar esse evento Para a gente ganhar o bônus Que vai aparecer ali em cima Então se vocês verem ali Essa ali é a barrinha Do meu segundo exército Tá falando que tem 11 unidades de 20 Com o tempo eles vão se preenchendo Acredito que enquanto O grito do ar durar E por termos o ar do gron Como eu já mostrei para vocês A gente vai ter uma chance De ter as carroças E alavancas no exército Não é 100% Mas é uma chance Clicando ali na segunda barra Do meu exército Vocês podem ver ali no reforço Tudo isso aí É do meu exército secundário Tudo isso aí que vocês estão vendo É do meu exército secundário Que vai sendo preenchido Conforme o tempo passa Então mesmo que eu junte Algumas unidades que estejam machucadas Eles vão voltar com o tempo E achei bem legal Agora o exército está Incluso dentro do seu Assim você não tem que ficar Torcendo para o seu exército Doar Atacar no mesmo turno que você E às vezes Acabar se decepcionando com isso O exército sempre vai estar Dentro do seu Independente Da onde você esteja Então isso é bem legal Agora vamos para a próxima facção E última Que eu tenho que mostrar para vocês Que é o Senhor Lendário Grátis que veio Com essa DLC Então para fechar agora Com chave de ouro Príncipe Henrique Príncipe de Caledor Para alguns de olhinho afiado Com certeza já viram Esse Senhor Lendário aqui Enquanto eu escolhi Algum Senhor Lendário Para jogar nos meus mods Sim, esse Senhor já existia No mod do Mixus Que eu sempre uso na minha coletânea Provavelmente vai ser removido agora Assim como o Gorok foi E provavelmente também Ele libera o visual antigo Para quem prefere Eu sinceramente estou em dúvida Entre qual visual eu prefiro Mas Esta facção É Muito legal também Por que? Você meu cara inscrito Que adora dragões do Warhammer Sim, eu sei que tem alguns por aí Os dragões do Warhammer Esta facção É para você E por que é para você? Vamos lá Aqui os atributos da raça É a mesma coisa Clima adequado Montanha Então a gente pode invadir Os orcs com facilidade Na campanha Temos aqui A alcance de movimento De campanha Mais 15% Resiliência dracônica Imune a desgaste Em montanhas e desertos Para todo o exército Manutenção Menos 25% Para unidades de dragões E príncipes dracônicos Então Só além disso aqui Você já nota O quão bom Que é essa facção Para usar dragões No exército Nem preciso falar muito Vamos lá mostrar Um pouquinho da campanha Bom Começamos com esse pequeno exército Aqui Mas temos unidades boas Já O próprio Inric Aqui é bem forte Ele aparentemente Sempre fica numa montaria Não dá para tirar ele Não dá sim Mas eu não vou tirar não Tá Os orcs brancos da crácia Príncipes dracônicos E um dragão solar O lugar dele é bem peculiar Para os elfos nobres Eu diria Como o Alif Anar Que começa no meio De Nagarond A gente tem o senhor Agora dos elfos nobres Que começa no meio Dos desertos de Nehekara Então Uma diferença de local Bem gritante Eu diria Aqui no Olho do Vortus A gente até tem umas facções Que começa Dos elfos nobres aqui Que é a galera das ilhas Aqui né Que é Acho que Fortaleza da Vorada Estadela do Crepúsculo Fica aqui na outra ilha isolada Mas a gente nunca teve Uma jogável Digamos assim Sem mods Então bem legal Aqui agora o começo E para as facções Que ficam aqui perto Terem a oportunidade De enfrentar os elfos nobres E no Impérios Mortais Com maior facilidade Aqui Bom De mecânicas No Vortus Ele infelizmente Faz parte da corrida Do Vortus Que é uma mecânica Que eu não gosto muito Sinceramente Mas É questão de gosto No Impérios Mortais Você não vai ter isso Então Cabe você escolher o cop Se quer jogar ou não Temos outra mecânica Que é a dos dragões Que a gente viu lá Na hora de escolher o senhor E aqui temos a quantidade De turnos Até o próximo encontro Com o dragão Eu sinceramente Ainda não cheguei Até essa parte Mas no dia Que a DLC lançar Não no dia Que a DLC lançar Na verdade Mas eu estarei lançando Esse vídeo aqui No dia que você está assistindo Na sexta-feira Então na sexta-feira Eu estarei fazendo live Com os três senhores lendários Uma live só focada Na DLC do Warhammer Na Twitch Então Se você entrar aí Twitch.tv Barra Zangjão Eu estarei colocando o link Na descrição Caso você queira seguir E assistir a live por lá Porque eu não faço mais live No YouTube Então se você quiser ver Eu jogando com esses três senhores lendários Dias antes da DLC Provavelmente Digamos Não sei Enfim Se você quiser ver eu jogando antes Da DLC lançar Ou não quiser tomar spoiler Quiser só ver no dia A live será postada Provavelmente no YouTube Depois também Na íntegra Sem corte nenhum Mas se você quiser ver ao vivo Interagir comigo Nomear os senhores e afins Eu estarei na twitch.com Barra Zangjão Link na descrição E nos comentários Então Vamos lá Como eu não cheguei nessa parte Ainda não tem muito que eu posso falar Sobre essa parte dos dragões Aqui do evento Mas eu imagino que seja bem legal Olhando por cima da facção Da DLC assim Não tenho baixas expectativas Pra falar a verdade Temos uns marcos novos aqui A cidade do Bronze Por exemplo Não tinha aqui antes Ainda mais pros elfos nobres Forjas antigas E foros entupidos de areia Podem ser reacendidos E novamente aproveitados Para a causa da guerra Então já a gente já começa aqui De cara Podendo recrutar aqui Umas carruagens de Tiranoque Que é uma unidade bem boa De começo Bom Eu vou colocar esse Esse herói no exército aqui E a gente vai enfrentar Esses reis da tumba aqui Só pra vocês verem Um pouquinho do Henrique Em batalha Como eu fiz com todos os outros E Pararemos por aqui Este vídeo Então bora lá Fora isso Ele não tem nenhuma mecânica exclusiva Fora dos dragões Que vocês viram Eu sempre faço Não tem nenhuma mecânica exclusiva Não tem nenhuma mecânica exclusiva Eu não tenho nenhuma mecânica exclusiva Próximo dia A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?